Acafuri na área BBS na veia, Rio em Guerras, fase 3 Giovanni, o... Xurek não manda, tá tudo Boa aqui pro lado Bruno Sá, Ricardo Como é que foi a viagem de BH, Ricardo? Top Top, comeu... Jantou bem ontem? Ó Tapou, comeu pra caceta Agora seguimos a viagem, vamos para o game Vai ter um cafezão Previsão do início do game, 9 horas E vai estar lá a squad GS G9 Vamos defender a favelinha lá no Cefap Campo Massa, área militar Só vem, acompanha aí aos próximos quadros E ó, BBS vai, cara M4, Ricardo tem uma escada Nita Demais Hoje ele vai... Olha M4 dele de Templários E aí Bruno, copos dois Grande Ítalo, fala meu baguai É um de camô Vai de qual? Só de pistola Olha, samurai Aí eu sou apaixonado Lê Rapaz Aí eu tô aqui tentando fazer aquele bate-papo Que eu encontro, putz, grilo Nova Friburgo na área Mirim Como é que tá? Vamos regaçar hoje? O pau vai quebrar de quina, meu Só pra avaliar Vamos pegar essa escada Vai nada Olha aqui o tamanho, o tamanho Olha aqui, volta aqui Olha aqui o tamanho Tem balão Botaram duas gigantescais No hit de carnaval No hit de carnaval No hit de carnaval Quanto tempo vocês queriam Quando eu entrei na soft, meu menino Me falaram uma coisa Morto não? Não fala Tchau, Ítalo Sem guerra As três Tô aqui Eu faço essas brincadeirinhas Mas assim, o Grinch Porque o Grinch Quem sabe aqui Quem não gosta de Natal É o cara mais sério Que eu conheço Eu acho que eu fui o cara Que tomei mais ban Porque quer zoar, né Que ele não pode Tem que ser assim Capitão do GR9 Giovanni Calani E aí, Giovanni Vamos regaçar? Vamos brincar Vai jogar de quê? Qual o que parenta? Porra! Jiu-jiteiro Vem na mão Vem no punho Agora vou preparar O meu equipamento Que pra avaliar Demora 500 mil anos Pra montar Essa suporte Olha meu vitiliguinho Aqui, ó Giovanni disse que eu sou Depois que eu tirei O meu cavoiaca Fiquei parecido Com o artista Pantom O pantom Do Thundercats Thundercats Oh! Só vem Hulk 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 A história é longa Vou deixar aqui Eu não vou explicar Não vou explicar Mas a história é longa Grande Mato Raymol Cara, Raymol Olha a elegância Raymol, parceira Porra, Jess Quando eu tiver que mostrar O padrão Eu vou filmar sempre ele Porque eu Agora um caso contrário Mentira Grande Mato Vamos arregaçar Mato Que aí que tá o reflexo Aqui de eu sair Tá pra ferrar Tamo junto Assim, ó As pessoas tão falando por aí Especial leve dog, né Que você tem um apelido Peculiar Hulk Tem alguma coisa a ver Ou é igual o meu Pantro Hulk quer dizer grande Hulk quer dizer grande Tem alguma coisa a ver também Ih, olha só Olha só Se explica aí Ô Leves Mais um Tá gravado Tá gravado Leves falando isso, né Não, verdade Suspeito Depois um dia a gente conta Um dia a gente conta Isso aqui só vem O game vai começar Galera prontinha Ó, cara A elegância do bicho Que é isso, rapaz Tamo junto Um dia eu quero ser igual você Agora Game vai começar Preparar meus bagunhos Senão eu vou tomar bando Capitão Só vem Acafurnaia, BBH na vez Tamo aqui agora Dentro do CQBzinho Do CFAP Uma área militar Galera do PMC Preparado Vamos nos posicionar GS, G9 Na contenção Capitão Fabiano Meu parceiro de viagem Aqui Grande Raimão Ricardo Com a sua GBB Insana M4 Isso aqui é de rico, tá GBB Gente boa pra caraca Matos Vamos cair pra dentro E agora Caraca Charles Snipe Chegou na hora Pra engrandecer Meu videozinho E hoje ele está do meu lado Não vai quebrar minha máscara Essa máscara É brincadeira não Graças a Deus A CQFURI está aqui No nosso time Com essa suporte Doida dele Rapaz, então Minha admiração Por você Recíproca Valeu Charles A CQFURI na hora BBS na veia Só vem Rapaziada Chegando Pra aumentar a contenção Tamo junto E aguarda o video Só vem E aguarda o video A CQFURI na cura A CQFURI nareas